Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Caio Alemão, dessa vez da Ucrânia, onde atualmente existe uma fuga em massa do exército. 51 mil casos de deserção são conhecidos. Gente, sejam bem-vindos, nós com mais notícias aqui. E uma coisa eu vou ser bem claro para vocês. No passado, a gente sempre viu que as guerras só trazem vantagem para certo grupo de pessoas. Para a grande maioria, gente, traz tragédia, traz sofrimento, traz muita dor. E uma coisa que eu digo para vocês, muitos talvez não vão gostar, mas eu posso garantir que eu posso entender muito bem essas pessoas, porque se acontecesse algo parecido aqui e se eu tivesse a chance, eu também não ia participar de jeito nenhum. Aí vai ter uns e outros, mas Caio, você deve proteger o seu país. Gente, vocês sabem quem é que está mandando aqui nesse país? Quem é que está mandando no seu país? Eu tenho o meu coração para o meu país, mas não para essa política. E por isso, de jeito nenhum. Só nos primeiros nove meses de 2024, foram registrados 51 mil casos de deserção no exército ucraniano. Isso é mais que o dobro de todo o ano anterior. O povo da Ucrânia quer viver. É isso que eu digo para vocês. Nesse momento, a gente quer viver, porque a gente entende. E hoje ainda, eu fui passear e cheguei na capela de memória das pessoas aqui da cidade que faleceram na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tem as fotos, tem as idades, tem o lugar onde eles faleceram. E, gente, vendo isso, olhando a idade, olhando as fotos, você sabe que isso não é uma coisa boa. Isso é um absurdo e a gente deveria ficar distante disso. E, por isso, eu entendo muito bem essas pessoas. Um desenvolvimento que, no entanto, afeta enormemente a capacidade de combate das tropas. Por quanto tempo, essa é a pergunta, Kiev poderá suportar essas grandes interrupções? Segundo reportagens da revista The Times, o Ministério Público ucraniano registrou uma verdadeira explosão de processos criminais por deserção e afastamento não autorizado da força. O número de procedimentos desse ano será mais que o dobro do ano passado, que foi 24 mil. Para efeito de comparação, apenas nove mil casos desse tipo foram registrados em 2022. Essa dramática evolução afeta um exército que, no início do ano, ainda contava com entre 500 e 800 mil soldados ativos, apoiados por cerca de 300 mil revistas. Eu sei, agora você tem outros números. São os números que nós temos aqui, certo? Se você tem um número de um milhão de reservistas, tudo isso é possível. Ninguém, na verdade, pode ter certeza quais são os números certos. Mas a batalha em curso contra os avanços russos e a ofensiva fracassada em Kursk cobraram o seu preço. Entretanto, inúmeros soldados caíram novamente e só poderam ser parcialmente reabastecidos com novos recrutas. A gente vê a diferença entre 22, 23, 24, o número de pessoas que tentaram escapar do exército, fizeram deserção. 9 mil em 2022. Isso é porque, gente, eu pelo menos entendo assim, muitas pessoas que foram livremente, que depois, na hora de ser confrontado com o contraente, muitos, de repente, perceberam a verdade, o que realmente significa uma guerra. Em 2023, 2024, muitos já foram forçados a participarem. E por isso eu acredito que seja o número cada vez mais crescente, né? Porque cada vez menos as pessoas vão querer, porque ficam sabendo, através dos seus familiares, dos seus amigos, que foram para a frente, o confronto, o que significa isso mesmo. Pelo menos é isso que eu vejo nisso. Em desespero, a liderança de Kiev está a tomar medidas cada vez mais drásticas. A idade de recrutamento já foi reduzida de 27 anos para 25 anos. Mas mesmo isso não é suficiente para colmatar as lacunas existentes nas fileiras. Os políticos americanos, especialmente o senador Graham, estão agora mesmo a pressionar para que o mínimo militar seja reduzido para 18 anos, gente. Vocês estão lutando por suas vidas, anunciou o senador Graham com notável livianidade. Há uma distância segura de Washington. Lá se pode falar muito. Manda o seu filho para o confronto, aí nós vamos ver se ele continua agindo dessa forma. Eu vi, eu vi lá, naquela capela onde eu fui hoje, crianças que faleceram com 17 anos, gente. Porque na época que foi indo para, se vendo que a guerra vai ser perdida, cada vez mais jovens também foram jogadas contra os contraentes. E, logicamente, sem muita experiência, acabaram falecendo e muito cedo. O desespero da liderança militar refleta-se também na prática questionável de oferecer aos prisioneiros a sua liberdade em troca do serviço militar. Aí vocês vão dizer, ah, mas os russos também fazem. É verdade. Os russos fazem a mesma coisa. A amarga ironia dessa situação foi resumida por um soldado desertor quando confidenciou ao jornal Times na prisão. Pelo menos você sabe quando vai sair. Então aí já se vê que muitos começaram a entender o que significa ir ao confronto que provavelmente você vai ficar e provavelmente também não vai voltar. Esse resultado levanta questões fundamentais. Durante quanto tempo poderá funcionar um exército cujos soldados desertam em massa? E o que isso diz sobre o moral das tropas quando militares e milhares preferem aceitar uma sentença de prisão a continuar lutando? Os números vertiginosos de deserções são mais do que apenas estatísticas. São um sinal de alarme sobre o estado crítico das forças amadas ucranianas e um preságio sombrio para o futuro desenvolvimento do conflito. E talvez por isso nós, nas próximas semanas, realmente vamos ter conversas de paz. Talvez, pois, talvez que seja isso, talvez que seja que Trump fica reeleito ou reeleito a gente eleito novamente nós temos muitas coisas que possam de repente trazer uma mudança nisso tudo que de repente realmente se conversa sobre a paz. É isso que nós esperamos claro que a gente não espera que isso é por causa do alto número de pessoas que deixam o exército ou que venham a falecer mas uma coisa é bem clara se isso não parar a gente vai se estender. Isso acho que todos nós temos certeza. Forte abraço, gente. Mano coração com mais vídeos aqui no canal do Caio. Conte com a sua participação, como sempre. Até mais.